E antes de acompanhar a cerimônia de abertura da Copa do Mundo, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu em Brasília com a presidenta do Chile, Michele Bachelet. Os detalhes na reportagem de Ana Gabriela Salles. Recebida com honras militares no Palácio do Planalto pela presidenta Dilma Rousseff, Michele Bachelet fez a primeira visita ao Brasil desde que reassumiu o governo do Chile em março deste ano. Michele Bachelet veio tratar de temas estratégicos para os dois países. Cooperação energética, comércio e investimentos estão na pauta do encontro. Depois de uma rápida reunião bilateral, Dilma Rousseff e Michele Bachelet participaram da assinatura de atos. Um deles prevê a troca de informações sobre a violação de direitos humanos durante as ditaduras dos dois países. Outro ato foi assinado por entidades ligadas à indústria no Brasil e no Chile, para ampliar a cooperação no setor. Dados do Ministério das Relações Exteriores mostram que o Brasil é o principal destino de investimentos chilenos no mundo. Dados do Ministério das Relações Exteriores